Boa tarde, meu nome é John Italo e como sabemos, nas cidades de médio a grande porte, tenho grandes problemas em encontrar vagas de trânsito para todo mundo. Esse problema pode deixar a pessoa com raiva e fazer com que ela perca muito tempo. Quem nunca passou tempo procurando uma vaga e não conseguiu encontrar? Por isso o nosso app foi criado. O nosso app, ele localiza, ele pega o celular e localiza até a vaga mais próxima. Essa vaga é perfeita, bem localizada e segura para você. Um caso são os deficientes, que tem grandes problemas em encontrar vargas desse tipo. O nosso app também tem uma forma de pagamento prática e rápida, que é por Pix, cartão de crédito e Paypal, que é uma forma de impede que você passe por filas longas e bem chatas. Bom, como foi dito, o nosso aplicativo, ele busca resolver a questão das vargas de estacionamento com que as pessoas tanto sofrem frustrações. Bom, o nosso aplicativo busca principalmente por um meio privado. Vamos pôr, por exemplo, estacionamentos que se localizam no centro da cidade. Uma cidade como Fortaleza, ou uma cidade como São Paulo, enfim, cidades de médio a grande porte. Essas cidades, elas necessitam muito desse serviço, já que tem um grande fluxo de pessoas. Então, nos ambientes privados, isso é extremamente necessário. Bom, enfim, a questão da viabilidade técnica desse projeto é uma viabilidade muito tranquila de se fazer, já que a questão de mapear localizações como estacionamentos próximos, estabelecimentos, já existe. Então, seria só aplicado de outra forma. E, bom, o nosso aplicativo se volta para a vaga, principalmente. Porque os aplicativos de estacionamento que existem hoje, eles são voltados para a zona azul, ou áreas muito grandes, que não tem como se mapear. Bom, no nosso caso, nós iremos mapear as vagas, utilizando sensores e a poca arruína para fazer isso. Essa integração entre esses sensores e aplicativos. E aplicativo, pera. Com isso, permitindo saber se tem vaga ou não naquele estacionamento. A viabilidade financeira disso também seria muito tranquila, já que praticamente só seria gasto com o aplicativo. Um aplicativo hoje em dia, de layout básico, um software básico, está com preço médio de R$ 5.000. E isso vai depender de cada programador e da hora trabalhada. Então, só seria gasto uma tarefa única do aplicativo e uma manutenção anual dele. R$ 600,00, por exemplo. E a manutenção das outras coisas, como sensores e placas. Bom, o investimento inicial, vai ser recuperado em poucos meses. Nós poderíamos colocar em uma média de 5 a 6 meses, dependendo de cada estacionamento parceiro. Mas estacionamento é uma coisa que dá muito dinheiro. Então, essa ideia, ela é um investimento muito baixo, mas com um ganho muito grande. Nós devemos poupar tempo para aquilo que realmente importa. E é isso que nós queremos trazer. Obrigado. Obrigado. Obrigado.